Quilômetro zero, é exatamente aqui que a gente vai começar com a roda de bares da cidade do Recife. Nós vamos estar mostrando para vocês tudo aquilo que o Recife tem de bom. Todos os bares, todos os morros, todos os locais. Bom dia meu amigo, me diga uma coisa, o senhor conhece um bar de Dona Geralda da Galinha de Cabidela aqui em cima no morro? Para mim parece que é aqui no Alto Morro da Conceição. Pois é, então vamos embora descobrir essa história desse bar da Dona Geralda, que é uma galinha de cabidela maravilhosa, tá certo? Então vamos lá, vamos comigo. E aí O que é que você sabe onde é o bar de Dona Geralda? Sim, meu irmão. Onde é? Depois da escola, Júlio Vicente. Segundo bar à direita. Segundo bar à direita, depois da escola Júlio Vicente. Beleza, obrigado, velho. Nessa semana aqui no Morro é sempre assim. Cheio de santos, cheio de coisas para vender, exatamente para a gente exaltar a imagem de Nossa Senhora. Música Onde é o bar de Dona Geralda? Ali? Então vamos lá, me leve lá agora. Música E Dona Geralda está por aí, tá? Está lá dentro. Cadê? Vamos lá falar com ela, vamos. Está lá dentro? E me diga uma coisa, é bom mesmo aqui a galinha de cabidela? Rapaz, dizem não. É boa. É a melhor que tem mesmo? Para mim é. Então quer dizer que foi... E o povo diz. A voz do povo é a voz de Deus. E me diga uma coisa, então quer dizer que ela mereceu o primeiro lugar? Mereceu, ela merece. Com certeza ela merece. Cabidela depende da qualidade. Tá bom. Então vamos embora, né? Vamos lá para a gente estar vendo e vamos provar. Vamos provar agora essa galinha de cabidela maravilhosa. Dona Geralda! Oi, estou aqui, irmão. Oi, Dona Geralda, tudo bom? Tudo bom. E me diga uma coisa, a gente veio aqui ver agora essa galinha de cabidela famosérrima, né? Eu queria que a senhora me dissesse como é que a senhora faz. Então vamos lá? Vamos lá para a cozinha? Vamos lá, foi feio. Vamos lá, vamos, vamos, simbora. Vem, simbora. Música Mas, rapaz, essa galinha daqui é muito famosa, viu? E até que é fácil de achar, viu, Dona Geralda? É fácil de achar, simbora. É, a gente está perguntando ao pessoal aqui e a senhora teve ali umas duas ou três pessoas que conheciam muito bem, viu? Agora me diga uma coisa, onde é essa galinha? Essa daí é? Aqui é, vou mostrar a você, né, o tempero. Rapaz, assim, olha, vem dar uma olhadinha nessa galinha de cabidela, maravilhosa, olha a cara dela, assim, fantástica. Certo. É, aqui, a gente faz, eu faço essa galinha, depois de cozida, eu pego o sangue dela e é cozido também. Aí eu passo no liquidificador com o molho, que eu já tenho preparado para ela. Para ela ficar, assim, esse molho bem homogêneo, né? Depois dela pronta, eu preparo o sangue dela cozido e eu boto no liquidificador com o caldo dela. E depois volto para a panela novamente e fica pronta. Não, mas a senhora tem um segredo que a senhora não está querendo contar. Na verdade, quando eu vim aqui conversar com a Dona Geralda, ela me disse que tem um segredo que é a santa, né, Dona Geralda? Como é essa história do negócio da santa? Olha, a santa é o seguinte, é que eu vivi um tempo de dificuldade, né? E eu queria mostrar meu trabalho, assim, e eu me preparei muito para isso. Então, a minha fé era tão grande que eu digo, eu vou alcançar alguma coisa de objetivo. E eu comecei aqui com o bar, não pensei em nada de, assim, de coisa extraordinária. Mas a clientela pediu, a senhora só sabe cozinhar, a senhora tem pratos gostosos e vamos fazer alguma coisa. Até essa pessoa está lá na frente e me deu essa ideia e eu fiz a cabidela. E todo mundo até hoje gostou, aprovou. Então, eu agradeço muito a Deus, a Nossa Senhora, que é por isso que eu hoje estou aqui, vibrando e agradecendo a Deus. E a vocês também, Ronald. Ah, muito obrigado, Dona Geralda. Que me procurou e eu estou feliz com isso, que uma oportunidade dessa não bate na porta da gente duas vezes. Tá vendo? Então, quer dizer que, além do amor, a fé levou fazendo, fez com que Dona Geralda tivesse, assim, todo o prestígio e tirar o primeiro lugar no Roda de Bares, não foi? No Roda de Bares. E vamos lá, e me diga uma coisa, o que a senhora mais serve aqui? Parece que é um fígado acebolado, é? É, é o fígado acebolado. Então, vamos embora, eu quero fazer esse fígado acebolado. Vai pegar ali o fígado aqui, que eu já vou aqui, já ligando esse fogão, para a gente estar fazendo esse fígado agora. Vou estar fazendo agora esse fígado com Dona Geralda. A cebola daqui, ela já está dourada, né? Logicamente, a gente não teria tempo para estar dourando essa cebola. Já está aqui ligado o fogo, o fogo já está ligado. E vamos aqui pegar esse fígado maravilhoso, olha, que já está temperado. E qual é o tempero que a senhora colocou aqui, Dona Geralda? Olha aí, eu boto verdura, né? Tomate, cebola, pimentão, cuminho, colorau, passo tudo no liquidificador. Eita, esse é gostoso mesmo, olha só. Vamos lá, vamos pegar outro aqui. E depois, é só botar aí um pouquinho de manteiga, acebolado, passar. E o tempero do amor, né? Que sem amor, a gente não consegue nada. Amor e fé, né, Dona Geralda? É isso aí. Então, eu vou estar ficando aqui, fazendo esse bifinho, esse fígado, bife de fígado acebolado, maravilhoso aqui com Dona Geralda, tá? E a gente vai estar esperando vocês já já ali fora, para a gente estar degustando não só a galinha, como esse fígado, tá bom? Então, espera a gente, que a gente já está chegando por lá. Pois é, Dona Geralda, então, essa é a galinha de cabidela, a tão famosa galinha de cabidela, primeiro prêmio. E esse daqui é o nosso fígado acebolado, né? É. O bairro é sempre assim, né? Lotado, cheio de gente. Sempre assim, e aqui é todos meus amigos, né? Que colaboraram com o meu sucesso. Com certeza, amigos e irmãos, né? Mas também, dessa forma aqui, no pé da santa, não tem nem como fazer, né? Ah, tem não. Nossa Senhora faz milagre a todos. Com certeza. Então, vamos lá, vamos provar essa galinha de cabidela, que é tão famosa, e mostrando a vocês que vocês vêm pra cá também, né? Então, deixa eu provar, e vocês só vão só olhando com água na boca. E me diga uma coisa, pai, o fígado acebolado, eu fiz corretamente? Com certeza. Então, quer dizer que eu sei cozinhar? Sabe. Vamos aqui provar, pra ver se tá bom, né? E depois eu dou pra Dona Geralda. Hum, muito bom. Senhora, prova? E aí, como é que tá? Tô excelente. Uma coisa eu posso dizer, pessoal. Tenham certeza que o fígado não chega nem aos pés da galinha de cabidela dela. Embora, a gente tá aqui com essa figura fantástica, e a gente vai se despedindo de vocês, tá? Mostrando mais um local onde todas as pessoas fazem aqueles pratos com amor, tá? E aqui, mais especialmente, com a benção da santa, tá bom? Então, olha, grande beijo pra vocês e até o próximo programa. Será que ela tá na cozinha guisando a galinha a cabidela? Será que esqueceu da galinha e ficou batucando na panela? Será que no meio da mata, na moita morena e ainda chucalha? Será que ela não fica foita pra...